E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô bem de boa, porém eu tô um pouco chateado com uma coisa que rolou aqui na casa, sabe? Quem acompanha aqui meu canal sabe que eu tive diversas confusões com o meu vizinho aqui da casa. Um vizinho que mora aqui por perto, ele não gosta, tipo, do barulho da minha moto, ele não gosta do barulho do meu carro. Ele parece que se irrita muito, assim, com a presença de uma pessoa igual eu que grava vídeo e tem uma vida, assim, bem louca, sabe? E galera, tinha dado um problema com esse cara, em que deu confusão, sabe? Minha mãe jogou um ovo nele. Depois desse dia, ele apareceu aqui em casa e falou que não queria confusão, que não queria arrumar briga com a minha família e tudo mais. Só que agora, recentemente, o Eduardo tava chegando de moto aqui em casa, quando ele se surpreendeu com o vizinho que tava no portão. E galera, o vizinho, mano, jogou ovo no Eduardo, tá ligado? Eu vou pegar aqui uma cenazinha do vídeo do Eduardo pra vocês entenderem o que que aconteceu. O vídeo inteiro tá lá no canal dele, tá ligado? Vai lá no canal dele, já se inscreve também. E, mano, olha aí mais ou menos o que que rolou, tá ligado? Olha essa cena. Não. Jogou ovo em mim, claro que você tá sabendo, rapaz. Você é louco? Você tá ficando louco? Eu sou louco com a patifaria que eles fizeram, vim conversar numa boa. Como que você entra aqui dentro e taca ovo em mim? Eu tenho alguma coisa a ver com isso? Você tá fazendo com essa moto aqui também na vizinhança toda, rapaz? Tá todo mundo fazendo aí, ó. Você tá ficando louco, você só pode estar ficando louco. O que é louco o que, rapaz? Porque abaixa o tom de voz, você abaixa o tom de voz. O que que você tá pensando? Você também faz parte da mesma patota, rapaz? Foi eu, foi eu, foi eu. Foi eu que tá queiovo? Foi eu que tá queiovo? Não fui eu que tá queiovo. Olha o portão, olha o portão, o portão vai fechar. E aí, rapaz, o portão o quê? Bizarro, né, mano? Bizarro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui de casa, vou dar um rolê. E eu quero falar com vocês a minha opinião a respeito disso tudo. Porque, mano, é complicado isso aí que aconteceu. O Eduardo, ele não tá aqui em casa agora pra poder falar pra vocês o que que rolou. Mas, mano, foi bem chato essa cena. Com certeza, eu acho que a gente não deve deixar isso por isso mesmo. Porque realmente, mano, é tenso ter um vizinho desse. Fala aí, fala a verdade. Você no meu lugar, vocês fariam o quê? Vocês fariam o quê? Me conta, me conta. Me conta que eu tô curioso, sabe? Ó, vamos ligar a motoca? Esquentar aqui o negócio, né? Ae. Já vamos ligando aqui pra esquentar. Jota, nós vamos navegar a comida. Vizão, tá aqui. Tá com um pouco de calor, Jack? Quer comer? Quer passear? Se chamar ele pra passear, ele vai. Esse aqui é o Jack, que é o nosso cachorro do canal. Louco da cabeça, né? É, moleque doido. Vamos sair daqui, vamos falar sobre esse assunto. Tanto aí, gente, pra quem não tem a camiseta ou boné do canal ainda, vai no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Esses modelos aqui, logo, logo, vão sair de linha, porque tá vindo a linha nova. Então, essa camiseta aqui vai se tornar uma camiseta rara. Então, já corre lá no site e garante a sua. Porque essa daqui, mano, não vai ter mais. Tá vindo várias roupas novas lá no site. Bom, bora nessa, mano. Porque a gente tem um assunto sério aqui a conversar. Vem comigo. Come on, girls. Come on, boys. Let's go, let's go. Eu tô gringo, tô falando até inglês. Galera, esse assunto aí é um assunto, tipo assim, muito crítico, né? Porque, mano, vocês viram na cenazinha aí que ele praticamente, tipo, tentou agredir o Eduardo, né, mano? Jogando o ovo, tipo, diretamente nele. Minha mãe jogou o ovo nele, mas jogou, tipo, no portão. Minha mãe falou pra mim que não tentou acertar ele, sabe? E, mano, o Eduardo tá bem assustado com isso aí que aconteceu. Ele tá bem assustado. Falou até de questão, tipo assim, de que se for o caso, se ele estiver atrapalhando de se mudar. Falei que não, nada a ver. Falei que isso aí é coisa do cara, né, mano? Se ele tá, tipo, se perseguindo e tal, não é culpa nossa, né, mano? Não é culpa nossa. Vocês já viram que os argumentos do vizinho é fraco. Então, mano, na minha opinião, ele não passa de um invejoso. Só que ele tem jogado o ovo, né, Eduardo, mano? Aí ele forgou, hein? Aí ele forgou. Fala aí. Aí ele forgou muito, moleque. Tá ligado? Eu sei que o ronco da moto é um pouco alto, né? Esse ronquinho aqui. Esse ronquinho não tem igual, né, cachorro? O negócio é dar uma rampada ali. Esse ronquinho não tem igual. Você é louco, mano? X, J. Por isso que o vizinho dói. Mas fala aí, galera. Fala aí, mano. O jeito que ele chegou, mano, e pelo que eu ouvi no vídeo do Eduardo, ele entrou dentro de casa, mano. Ele tipo assim, um vazão aí de... De propriedade, tá ligado? Invadiu a casa, mano. Ele invadiu a casa, tá ligado? Invadiu e jogou o ovo no meu amigo. Você é louco? Mano, como que ronca bonito essa moto, né? Você é louco, tio? Olha! Mano, X, J. Então é sensação de liberdade mesmo, né? Você é louco, mano. O bagulho ronca bonito, hein? Ronca bonito, hein? Você é doido? Você é louco, cachorro? É, o vizinho é indóido, moleque. Ele é indóido, mano. Agora eu vou falar bem a verdade. O Eduardo vai ter que tomar cuidado e ficar ligeiro com esse cara, mano. Porque pelo jeito o cara tá pistola com ele, mano. Não é só comigo, não. Comigo nem se fala, né? Mas comigo ele já tá até ligeiro, esse vizinho aí. Agora, Eduardo, molecão novo, tá ligado? Não entende muito das coisas, ele vai, mano. É aquele frargar, né? Eu tô aqui. Ele entrou pra dentro e jogou o ovo no Eduardo. Ele nunca fez isso comigo, sabe? Ele nunca entrou dentro da casa e tentou me acertar ou fazer alguma coisa. Então, esse cara tá folgando, mano. Ele tá folgando, mano. Quero que vocês deixem pra mim nos comentários aí o que é que vocês acham de tudo isso. Porque, mano, eu já, tipo assim, já comentei de querer mudar de casa. Mas eu acho que, tipo assim, que não vale a pena. Nossa, parece que eu tô mirando todos os bueiros aqui. Parece que não vale a pena, tá ligado? Até porque meu último vizinho era chato. O outro também. Então o próximo vai ser. Então não adianta querer mudar. Porque sempre tem um vizinho que não gosta de ninguém, né? Nossa! Mano! XJ raiz, hein? XJ só o cano raiz que fala? Nossa! Ai, ai, ai! Ultimamente teve dia aí que não saiu dois vídeos por dia. Porque, mano, eu confesso pra vocês que eu tô com alguns problemas. Eu vou ser bem sincero. E acabou me atrapalhando. Mas, galera, vídeo novo todo dia. XJ é um tanativo. Eu quero fazer um teste de interesseiro com essa XJ. Porque tem bem mina querendo andar na XJ. O perfilzinho da rede social de relacionamento tá estralante, moleque. Tá sendo preparado pro próximo teste das interesseiras. Então, fica ligado aí no canal. E, galera, o que mais me deixa incomodado nessa situação toda é como que eu digo, sabe? É a forma que a gente tá meio que sentindo oprimido ali na casa, né, mano? Porque o cara tá em cima. Tipo assim, qualquer coisa ou então de surpresa. Porque ele falou pra mim que tava em paz. Que não queria confusão. Que não queria mais briga. Que não queria confusão com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe. Sabe? E passa um pouco, uns dias. Ele vai e faz isso. Né? Você acerta uma alvada no olho do Eduardo. Tá ligado? É complicado, mano. É complicado essa situação aqui. Que eu tô passando no momento aí com esse cara, mano. Vamos bola pra frente. Vamos ficar firme e forte. Tá ligado? Ficar firme e forte é o que tem de melhor. Vamos ver se nessa quarentena aqui agora, como as coisas estão mais tranquilas. Eu vi que caiu bastante os casos. E os rolês tão voltando a afomegar. Eu vou fazer um vídeo causando na porta das baladinhas. Porque tem baladinha na minha cidade que tá funcionando de dia. Então, eu quero que vocês deixem aí nos comentários pra mim. Porque daí vai dar tempo de eu passar pro final de semana ainda, mano. Vê se final de semana, tá ligado? Fazer um rolezão punks, mano. Punks. Você é doido, filho. Você é louco. Saudade dos rolezão noturno, né? Os rolezão noturno. Porta da balada. Mano, se as baladas tivessem abertas, nós tivéssemos indo até com o carro do Batman. Mas é tenso, mano. É tenso. Tá complicado, hein, galera? Complicadaço, mano. É. Mas é isso, né, mano? Correria total também. É igual que eu comentei agora há pouco que faltou vídeo. Galera, eu tô numa correria imensa. Tô lançando as roupas novas da loja, né? Tô pensando em algumas coisas pro canal também. Algumas coisas pra gente tá evoluindo. E tem coisa chegando por aí. Coisa grande. Coisa que acaba tirando a minha concentração. E eu não consigo, às vezes, tipo assim, manter o foco, sabe? Acabo me perdendo, mano. Mas, né? Tamo aí vivendo, cachorro. Ser humano, moleque doido. Quero que vocês deixem esse esquilão, só vou ler na porta dos barzinhos, mano. Na porta do barzinho, né? Nem na balada, né? Porque balada não tá aberta, não tá funcionando. Só os barzinhos mesmo. Tipo, açaizinho, esses lugares assim, sabe? É, mano. Mas é isso, né? Mas é o seguinte. Vou encerrar por aqui. Mas amanhã eu tô de volta. Lembrando, vai no site que as roupas que estão lá vão se esgotar e vai vir uma linha nova. Então garante aí os seus modelos aí exclusivos, mano. Que quase ninguém vai ter. Só quem já comprou. Beleza? E é isso, moleque. Tô indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí